Os mais de 300 quilos de lagosta prendidos ontem pela Polícia Rodoviária Federal foram doados para o programa Mesa Brasil do SESC. Pois é, o alimento estava sendo transportado de maneira irregular. Vamos ver como é que foi essa apreensão? As lagostas vinham de Caixara do Norte. Tinham como destino uma empresa no bairro da Ribeira e Natal. O veículo foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal durante uma fiscalização de rotina na BR em Ceará Mirim. A gente visualizou esse veículo que estava transportando algumas caixas de isopor, fizemos a abordagem, verificamos que se tratava de lagosta, só que a lagosta estava toda morta do gelo, mas estava toda morta e a normativa hoje ambiental obriga que pelo menos 70% da lagosta transportada esteja viva, que não era o caso. Então a gente procedeu a apreensão e encaminhamos para o IBAMA, que é o órgão ambiental responsável, por fazer toda a parte administrativa decorrente desse ato irregular. Todo o crustáceo foi encaminhado para a sede do IBAMA para os procedimentos administrativos. O IBAMA vai cuidar da parte administrativa, acertar a carga e os veículos vão ser apreendidos. O veículo vai ficar retido na sede do IBAMA e a empresa responsável pelo transporte do produto vai ser autuada, vai levar uma multa. De acordo com a legislação, a carga de lagosta para ser transportada precisa ter 70% dos animais vivos. Nesse caso, além da multa, o proprietário teve o veículo e os materiais envolvidos no transporte apreendidos. Os quase 340 quilos de lagosta foram doados ao programa Mesa Brasil do SESC, que destina os crustáceos para instituições cadastradas. O SESC Mesa Brasil recebe doações já rotineiramente em várias situações como essas e nós temos um cadastro de 640 instituições que são registradas no Mesa Brasil aqui no Estado. Nós passamos a fazer uma seleção dessas instituições que vão receber essas doações. Geralmente, nós analisamos o perfil da instituição, o perfil das pessoas em que essas instituições atendem e realizamos as entregas nessas instituições. As lagostas foram armazenadas e encheram dois freezers da instituição. Essa é a primeira doação desse tipo recebida pelo Mesa Brasil.